A pessoa faleceu, só que além de ter falecido, ela ainda deixou um monte de dívidas. E aí quem paga a conta? Para isso eu trouxe Liliana para ajudar a gente com esse assunto tão delicado. Não é mesmo? Liliana, se apresenta para o pessoal aqui. Olá, eu sou Liliana Delfino do canal Liliana Delfino e se você quiser saber sobre os seus direitos, pode visitar lá o meu canal. Liliana é advogada e lá ela vai falar sobre previdência social, dívidas, imóvel, tudo. Mas hoje o assunto é sério. Vamos supor que meu pai morreu cheio de dívidas. Quem vai pagar? Quem vai pagar as dívidas? E aí, como é que fica isso? Isso vai depender do tipo de dívida. Vamos supor que meu vizinho estava lá com um cartão de crédito todo enrolado no cartão de crédito. E aí? A maioria das dívidas bancárias possuem um seguro em caso de falecimento. Entendi. Então por isso que eu falei dependendo da dívida, porque tem dívida que você já contrai e já paga o seguro em caso de desemprego ou em caso de falecimento. Ah, sim. Então cartão de crédito estava endividado, a pessoa morreu, acabou, não vai ficar para o filho pagar? A regra é que sim, porque já vem embutido ali na anuidade o seguro contra invalidez, permanente, morte, desemprego. Agora, se não tiver o seguro, aí o morto vai ter que pagar. Ah, é porque tem gente que não paga anuidade. Os meus cartões todos são livres de anuidade. Sim, mas é livre porque é um benefício que o banco me deu. Isso. E aí, como é que ele vai fazer? Nessa hora que entra o papel do inventário. O inventário é aquele processo que a gente abre depois que a pessoa falece para a gente transferir os bens do morto para os vivos, para os herdeiros. Entendi. E nesse inventário também tem que ter dívida. Ah, então não é só os bens. Também transferem as dívidas. Dívidas. Então, por exemplo, se a pessoa faleceu e deixou uma casa de 200 mil, mas deixou uma dívida de 100 mil, essa casa vai ser vendida 100 mil. Vai usar para pagar a dívida e os outros 100 mil vai dividir entre os herdeiros. E vamos lá. E se essa pessoa não tem nem um anjo cair morto, como é que faz? Aí não faz. Aí não faz. Aí a dívida vai ficar? Vai ficar, pode cobrar do herdeiro? Não. Se ele não tiver, se o morto não tiver bens, passíveis para a venda, para cobrir aquela dívida, não pode ser cobrado dos herdeiros. Ah, entendi. Ah, mas também herdeiros. Não pode desfazer de todo o patrimônio do morto para não pagar dívida. Ah, também não dá, né? Senão não dá. Gente, eu acho que isso está triste, mas está até engraçado aqui. Mas vamos lá. Você falou de dívidas bancárias. Então entram as dívidas de crédito consignado, financiamento, como é que é? Os empréstimos consignados são os principais que possuem seguro. Ah, entendi. Acho que 99% dos empréstimos já tem o seguro. Já tem. Então mesmo que você contraia um empréstimo, morreu cinco dias depois, ah, faltavam 30 parcelas, não interessa, ele vai ser cancelado. O financiamento da casa própria também é outra dívida, porém, se você comprou a casa com uma outra pessoa, então entrou a renda sua e do seu marido, tá? Não, da vizinha e do vizinho, que nós vamos falar, né? Da vizinha e do vizinho. É, entrou da vizinha e do vizinho, isso. E vamos dizer que infelizmente a vizinha morreu. Ela entrou com o quê? 30% de renda? Então 30% vai cancelar os outros 70%, vai ficar como responsabilidade daquele outro do contrato. Ah, entendi. Então aí já é outro caso, né? Outro caso. Então primeiro você precisa analisar qual é a dívida e se essa dívida tem seguro. Ah, não tem seguro? Os bens da pessoa falecida vão ser vendidas pra cobrir essa dívida. E lembrando que, já vamos dar um gancho aqui nesse assunto, é, você só pode vender bem de pessoa falecida com inventário aberto, tem que ter um inventariante, que é aquela pessoa que é responsável por todos os bens, com ordem judicial e assim por diante. Ah, não dá pra você chegar morreu e no outro dia você tá vendendo tudo. Não, ou se não você vai lá no banco, vamos dizer que não tem seguro, tá? Se você olha, olha, ele deixa um carro lá na garagem, eu posso te dar esse carro pra pagar a dívida? Não é assim que funciona. Então pega o contrato, pega a polis, pega tudo que você tiver, vê se tem bens, procure um profissional da área pra poder então entrar com o inventário e infelizmente vai ter que desfazer dos bens pra pagar essas dívidas. Nossa, gente. Tá, a gente tá falando aqui só das dívidas, mas e os benefícios? FGTS, troço, pessoa bateu as botas e aí, como é que fica? Qualquer tipo de benefício, FGTS, PIS, verba recisória, às vezes a pessoa faleceu e tava trabalhando, já tava trabalhando há 20 anos naquela empresa. Ah, entendi. Todos esses benefícios podem ser sacados. Tá bom, Liliana, mas como? Se tem cinco filhos, um pode ir lá e sacar tudo sozinho? Não, não pode. Inventa a mora e todo mundo vai brigar com você. E aí chegam os casos de família, a briga, a briga. Nesse caso você precisa pedir um alvará judicial. Aí o juiz vai dar uma autorização pra todos os herdeiros pra ir lá e sacar o FGTS, o FGTS e as verbas recisórias. Infelizmente, é chato, mas quem morreu foi a pessoa. Os direitos, os bens e as dívidas não morreram. Não morreram. Então você tem 60 dias pra procurar um profissional. Ah, 60 dias? 60 dias após o óbito, senão você vai pagar uma multa se tiver bens. Ai, meu Deus. Tem vídeo no canal falando sobre isso. É, e passa lá. Você tem 60 dias pra poder procurar um profissional e esse profissional vai vir. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir inventário. Vamos dizer que 4 herdeiros querem vender pra pagar a dívida e um não quer. Que isso acontece muito, sabe? Ah, ainda tem sempre o do contra. Depois que falece, principalmente pai e mãe, tudo que era zen, amor e paz, começa uma confusão, assim, surreal. Eu tenho sempre no escritório inventário de 17 herdeiros, 16 herdeiros, que 5 não se dão com o restante. Nossa. Então nesse caso, tudo através de processo judicial. Então pra gente encerrar, faleceu a pessoa, deixou a dívida, vai olhar qual é a dívida. Aham. Deixou bens, vai abrir inventário, vai vender esse bem e pagar a dívida. Entendi. Gente, gostaram do vídeo da Liliana? Eu aposto que a gente aprendeu muito porque eu tô aqui só olhando. Meu Deus, quanta coisa que tem pra gente aprender, não é mesmo sobre a vida e sobre a morte, né? Sobre os dois casos. Não basta só estar vivo, temos que analisar todas as situações. Muito obrigada, Liliana, pela ajuda. Vocês passem no canal dela que ela com certeza vai esclarecer muitas outras questões sobre esse mundo do direito que nós, leigos, sofremos um pouquinho pra entender. É, mas cada um na tua área. Cada um. Se você também é estudante de direito, se você que é novo advogado, também tem vídeo pra você lá no canal. Passa lá então. Um beijo pra cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, tem que aprender direito até pra morrer, né?